E nós começamos agora mais uma edição do programa Outubro. Hoje é o último dia de mandato de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não indicou um substituto para o posto. Dia 2 de abril, portanto segunda-feira, a ministra Rosa Weber completa 75 anos e isso o atira compulsoriamente do Supremo Tribunal Federal. Duas vagas complexas em que Lula tem de substituir em meio a pressões da esquerda e da direita. Que critérios Lula deve usar neste processo? Qual sentido político ele pode ou deve dar a essas indicações? Há pressa para substituir esses nomes ou é possível adiar essa decisão enquanto se consolidam nomes mais, digamos, nomes para o posto? Nomes que sejam mais consensuais para o posto. Para tratar deste tema, eu recebo aqui Ana Prestes, cientista social e mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Sérgio Amadeus, sociólogo, formado pela Universidade de São Paulo, professor na Universidade Federal do ABC. E Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. Passo, portanto, à primeira pergunta de nossa noitada. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Setores da esquerda têm pressionado Lula para que ele indique uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Lula afirmou, por sua vez, que raça e gênero não serão critérios desta escolha. Qual deve ser, na opinião de vocês, o critério primeiro da indicação de Lula para o Supremo? Como vocês comporiam, eventualmente, este critério com as questões de raça e gênero? Começo por Ana Prestes. Obrigada, Haroldo. Oi, gente. Oi, Rita. Oi, Serginho, quem nos acompanha. Primeiro, eu queria problematizar um pouco a fala do Lula. Eu não entendi exatamente isso da fala do Lula, dessa entrevista que fizeram com ele. Eu entendi como... Sei lá, ele está... Tanta gente falando isso na cabeça dele, que ele teve uma reação assim, não, não precisa perguntar a questão de raça e gênero. Eu entendi isso. Eu não entendi que ele falou isso, não vai ser critério. Como estão interpretando. Mas aí também vamos ver aí para frente. Foi como eu entendi a fala dele. Eu entendi a fala dele nesse sentido. Não, tá, a gente sabe, tem essa questão do raça, questão de gênero, não vão ser só esses os critérios. Foi como eu entendi, posso estar enganado. Então, essa é a primeira questão. É difícil falar, Haroldo, o que deveria ser o primeiro item, ou o primeiro componente, porque eu penso que é uma série de componentes, é um conjunto, deveria ser um conjunto de critérios. Notório saber, a gente sabe que tem que ter isso, tem que ter domínio, domínio notório saber jurídico, domínio de todo o marco legal. É óbvio que você tem que pegar a trajetória da pessoa, da construção de carreira, mas construção também. Bom, ser juiz, construção dos caminhos, do que aproxima essa pessoa da justiça, digamos assim, o que ela fez na vida dela e na sua carreira, que aproximam de um mínimo critério de justiça. E eu penso que devem estar, sim, os critérios de raça e critérios de gênero. Não tem como escapar, até da nossa quadra histórica, por conta de uma... Muita gente fala em questão de reparação histórica, eu acredito, sim, também na questão da reparação histórica. Porque se a gente for ver, e aí vou, nesses últimos segundos que me restam, pegar um pouco da questão da história, a história do nosso judiciário, ela é muito patriarcal, ela é muito das elites, ela se confunde muito com os pilares de fundação do Brasil, da grande concentração da terra, da riqueza, da história da escravidão e da história do patriarcado. Não tem como um governo que tem noção disso, dessa história, não decidir, nesses cargos, por observação também destes critérios. Não devem ser os únicos ou os exclusivos, mas eles devem compor o conjunto de critérios na escolha de tanto o PGE, como o STF e tudo mais. Tá, Sérgio. Sérgio e Amadeu. Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite, Rita. Boa noite, Ana, Haroldo. E é assim, vamos lá. A PGR, nessa atual situação, o critério fundamental tem que ser alguém que faça o Ministério Público atuar em função da nossa Constituição, em função da democracia, porque o Ministério Público foi contaminado, ele foi completamente desvirtuado, paralisado. Existe, no caso do STF, uma estratégia, né, que é um pouco diferente da promotoria pública principal do país, que é a PGR, a Procuradoria Geral da República. Agora, no STF, eu acredito que você tem que ter um critério dos embates políticos, jurídicos, que vêm pela frente. Você tem que colocar pessoas que vão navegar por esses embates, mas essas pessoas podem sim ser mulheres e podem sim ser negras. Eu concordo com a Ana. Não vejo nenhum problema com isso. Agora, o que não dava é para fazer a média. Você vê, até alguém comentou aqui, ah, fez indicações de pessoas que são bem vistas pelo judiciário. Eu não acho isso. Eu acho que, por exemplo, na época da primeira gestão do Lula, o Lula indicou caras conservadores, indicou... Nós vamos até falar sobre isso, né? Indicou caras que são... não têm compromisso com a democracia. Essa é a questão. E fez indicações que a gente achava que tinha compromisso com a democracia, mas, pelo jeito, não. Então, eu acho que, atualmente, nós precisamos, por exemplo, ter no STF pessoas que garantam os direitos humanos, a cidadania, que consigam atuar também contra a tutela militar, que consigam fazer a defesa de direitos sociais fundamentais, que avance na luta contra uma das coisas mais absurdas que tem no Brasil, e que é um fator criminógeno, que é, efetivamente, a criminalização absurda das drogas, que é algo que todo mundo sabe que não funciona. Isso tem que ser regulamentado, tem que ser tratado como saúde pública. Agora, tem lá, agora, dois mega evangélicos conservadores. Tem caras que... Eu não sei o que o Zanin pensa, por exemplo. Eu sei que o Zanin foi essencial no processo do Lula, mas eu não sei o que ele pensa sobre questões como direitos de garantias individuais e coletivas. Eu não sei o que ele pensa sobre aborto, o que ele pensa sobre várias questões que são cruciais no nosso país. Então, cabe você, nesse momento, incluir a questão de gênero e de raça e fazer essa política estratégica? Cabe. Cabe e deve ser feito. Agora, fica parecendo que não tem juristas femininas, não tem juristas... Não é verdade. E tem. Dá pra sim. Agora, não dá é pra ficar colocando como foi, infelizmente, as nomeações históricas dos governos do PT, né? Que são uma lástima. Rita Coitinha. É, eu concordo com os que me antecederam. Eu queria fazer alguns comentários. A gente vem de um histórico muito ruim de indicações pro STF. E esse histórico, ele inclui as pessoas que, teoricamente, contemplariam essas bandeiras, né? De gênero, de raça. Também veio dessas pessoas. Também a gente vai falar sobre eles em algum momento. Então, se por um lado, eu considero que é importante, sim, que a gente procure ter uma representação mais plural do que é a população brasileira no STF, porque a população brasileira não é só feita, né? Daquele, de homens, né? De homens de mais de 50 anos e brancos. De fato, a população brasileira é muito além disso. E a gente sabe que o judiciário brasileiro, como a Ana bem colocou, é uma instituição, não é droga, não é uma instituição patriarcal. Uma instituição que, com a dona, com a opressão das mulheres, na questão, por exemplo, do aborto, né? E as questões vinculadas à violência de gênero, ao assédio sexual, né? A gente tem históricos de juízes de primeira instância que usam Bíblia para julgar questões relativas à violência contra a mulher. Então, a gente tem um judiciário que é assim. Então, seria importante que o STF fosse um espaço, um poder, que pudesse, de certa maneira, regular ou ampliar os debates ou influenciar diretamente nessa atual tradição do judiciário. Então, é claro que seria importante que o Lula encontrasse mulheres ou pessoas negras, né? Que pudessem opinar de uma maneira progressista também. Porque não basta ser mulher e não basta ser negro. É preciso também que essa pessoa tenha um histórico muito sólido na área de direitos humanos, né? Na área de defesa dos direitos fundamentais e, fundamentalmente, questões trabalhistas. Porque o STF tem imposto derrotas cotidianas das pautas dos trabalhadores. E os ministros indicados pelo PT, todos eles têm algum voto ruim contra a classe trabalhadora. Se a gente fizer uma lista, a gente consegue botar um, pelo menos, um voto ruim em cada um. Então, eu acho que tem que ter, sim, um compromisso também com essas pautas, que são as pautas desse governo. Então, se por um lado eu acho importante que a gente diversifique o STF e que ele tenha cada vez mais a cara da população brasileira, que não é aquela cara ali, mesmo aquelas mulheres, né? Que têm origem social de elite, né? Acho que é importante também que sejam pessoas que tenham outro histórico de chegada no judicial, embora tenham conhecimento jurídico, técnica jurídica, mas que tenham um compromisso histórico com essas pautas. E eu acho também, queria só dizer mais um acho aqui, enquanto não acaba meu tempo, que não pode ser uma pessoa jovem demais. É muito tempo no STF. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir na sociedade brasileira, essa coisa do mandato vitalício do STF, né? A pessoa entra com 45 anos no STF, está com 75, 30 anos. Nenhum dos outros poderes permite essa longevidade toda. Obrigado, Rita. Tem bastante gente comentando, a gente já vai pôr na tela o que o pessoal está achando, tem vários comentários bem interessantes aí. Passo então a segunda pergunta. O Aras, que está deixando a PGR, teve um papel muito importante na blindagem do governo Bolsonaro. Ser anti-bolsonarista de corpo e alma é um critério para a escolha do substituto de Aras? De novo, como as questões de raça e gênero entrariam na PGR? Vocês acham que é tão importante na PGR lidar com essas questões também, quanto é para o STF? Ou, por ser um cargo, só uma pessoa só, é muito mais difícil pensar nisso? Sérgio Aradeu começa. Então, Haroldo, eu não acho que é difícil pensar em raça, gênero e defesa dos interesses dos trabalhadores em nenhum momento se você faz parte de uma força política de esquerda nessa conjuntura que nós estamos vendo. Eu não acho que é porque tenha uma vaga que não se pode nomear uma pessoa comprometida e que tenha critérios e que estejam dentro dos critérios da reivindicação que existe hoje do movimento negro, do movimento feminista, da interseccionalidade. Eu não vejo nenhum problema. Novamente, o que eu vejo de problema é no caso da PGR, é que o que a PGR fez? Ela blinda, ela impede uma série de investigações, ela desvirtua o Ministério Público. O Ministério Público tem que acusar, o Ministério Público tem que defender a lei. E aí, o que acabou acontecendo? Isso gerou uma distorção tão grande que nós ficamos aplaudindo que um juiz de uma corte constitucional que é a última instância passe a fazer o papel de investigador, de inquisitor e que eu acho isso absurdo. eu acho isso absurdo. Mas, se o STF não agisse como agiu, talvez a gente não estivesse fazendo esse programa hoje, talvez o Bolsonaro tivesse ganho a eleição. Mas por que que isso aconteceu? Porque o Ministério Público ele foi contaminado pelo fascismo. O Ministério Público ele tá curte-circuitado, né? Ele ele não agiu, ele não agiu em defesa da lei. Você viu que ele acabou. predominantemente protegendo a família Bolsonaro. Essa que é a questão. Então, o que o qual deve ser o papel de um de um de alguém ou uma mulher ou uma mulher negra ou uma mulher ou uma pessoa no na PGR. Ela tem que fazer o papel de resgatar o Ministério Público. que é uma estrutura conservadora, que é uma estrutura que atua contra os pobres, que é implacável contra ladrões de galinha, né? E é extremamente, na verdade, comprometente com esses crimes que cometem contra os trabalhadores, os empresários. E aí eu queria, só antes de eu terminar, falar o seguinte. Cara, logo no começo do governo Bolsonaro, aconteceu aquele acidente que, na verdade, era, todo mundo já previa que era em Brumadinho. Eu não sabia onde ia acontecer, quando ia acontecer, né? Aquele crime ambiental e, no caso, um crime que soterrou e matou mais de uma centena de pessoas em Brumadinho. Então, sabe o que acontece? A Vale do Rio Doce tem provas cabais contra a diretoria e o conselho, que, na verdade, fez vista grossa a uma coisa que matou pessoas, fez uma crise ambiental muito grande. Cara, esses... E o que aconteceu? Aconteceu que nada é feito, nada... O Ministério Público parece completamente entorpecido. Por quê? Porque ele é um dos elementos cruciais do Estado para trabalhar contra a sociedade, na verdade, contra os avanços da sociedade, porque, em geral, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, eles são os filhos da elite, da classe dominante, são os caras que controlam os elementos cruciais para manter o que eles acham que é a ordem, mas, na verdade, eles deviam manter a democracia, eles deviam lutar por elementos que são de justiça. Então, quem vai ser esse cara que vai atuar lá agora, essa pessoa, essa mulher ou esse homem que o Lula escolher, ele vai ter uma tarefa muito difícil de reorganizar o Ministério Público. É a minha opinião. Obrigado, Sérgio Amadeu. Rita. Está sem áudio. que mico. Foi mal. O critério para o PGR, na minha opinião, tem que ser mais ou menos o mesmo critério que a gente estava defendendo aqui. Pessoa comprometida com a técnica, porque são servidores do Ministério Público Federal, é importante também que a pessoa tenha ali uma vivência dentro da casa, não seja um recém-concursado com o cara que acabou de chegar e já quer sentar na janela. é importante que seja um servidor com uma carreira já de longa data, que tenha um histórico de ser um procurador combativo, alguém que foi atrás das causas essenciais do povo brasileiro, que se comprometeu com a aplicação da lei e com a busca de processar os grandes, as grandes empresas que contrariam os direitos trabalhistas, os poluidores, os mineradores, esse tipo de procurador federal é o que eu gostaria de ver no comando da PGR e não o engavetador geral da República como a gente viu já em tantos governos, esse era o apelido do PGR do Fernando Henrique Cardoso, o engavetador geral e o PGR do Bolsonaro no caso o engavetador geral do Brindeira. E o Rodrigo Janot que era aquilo, aquilo era aquele Rodrigo Janot durante o governo Dilma, é uma figura totalmente, além de tudo, depois a gente descobriu que era uma figura completamente desequilibrada, história de que foi armado para o SPR para tirar no Gilmar Vendes, enfim, mas o cara totalmente articulado com aqueles procuradores da Lava Jato, então eu preciso também de além de ser uma pessoa com essa comprovação de carreira e não é difícil a excelentes procuradores no Ministério Público Federal que fazem valer a autonomia do Ministério Público Federal que estão sempre atrás de fazer, de cumprir a lei, de abrir as investigações, então há essas pessoas e é preciso que o presidente Lula procure por uma pessoa desse tipo e não um militante maluco da ultradireita que por um acaso passou um concurso, porque tem um monte também, então é preciso ter essa parcimônia aí na busca do currículo certo, nós temos excelentes procuradores federais, eu vou citar um exemplo, eu não estou fazendo campanha aqui para ninguém, eu vou citar um exemplo de uma procuradora que eu conheci, pessoalmente a Débora Duprá, que é uma procuradora que tem um histórico de defesa das pautas de luta das mulheres, de boa aplicação da Lei Maria da Penha, ela criou um grupo de trabalho para normalizar a aplicação da Lei Maria da Penha quando ela foi criada, participou ativamente das questões de demarcação de terra indígena, a cor da terra do sol e mesmo a questão do marco temporal, assim, eu estou dando o exemplo dela porque essa procuradora por um acaso eu já vi textos dela na internet, enfim, e processos que a envolvem, mas há outros servidores que podem de fato cumprir esse papel. A ideia de ser um militante anti-bolsonarista que está na origem da pergunta, Arul, qualquer pessoa que é a favor dos direitos humanos e dos direitos sociais e trabalhistas será anti-bolsonarista, então eu acho que esse também pode ser um critério, um critério ao inverso, mas eu acho que é impossível eu não sei. Ou seja, o anti-bolsonarismo vem da posição, não do ponto de partida, exato. Concordo, está melhorada a minha pergunta agora, Rita. Ana Prestes. Não, esse final da Rita era exatamente eu estava aqui na porta da língua para falar que é consequência ser anti-bolsonarista é efeito colateral, faz, porque se for alguém que prima pelos critérios mínimos e básicos de justiça, direitos humanos, democracia, vai ser consequentemente anti-bolsonarista. Concordo enormemente com a Rita. Estava aqui matutando justamente algo nesse sentido. A PG, é até difícil saber o que é mais conservador. O Ministério Público que o Cyber teve, pelo que eu estava fazendo a pesquisa aqui, eu vi uma mulher procuradora-geral em toda a história, que foi a Dodd, que foi a Raquel Dodd. A Raquel Dodd, é. então mais uma vez, foi a Raquel Dodd, mais uma vez também, esse é um critério que eu colocaria, deveria ser considerada, e mais uma vez eu vou aqui falar da questão histórica, formação do Brasil, compromisso com a transformação mínima, né, desse país. Ou a gente vai ficar para sempre com aquela elitezinha dos meninos que iam estudar em Coimbra, né, que iam estudar direito, os filhos das elites agrárias, que iam estudar direito em Coimbra, e voltava para ser os advogados, os juízes, o corpo jurídico deste país. A gente vai continuar assim até quando, né? Então, essa é uma questão importante em órgãos de justiça, principalmente. E também sobre o que o Sérgio falou, é algo que eu penso muito, como nós conseguimos chegar nessa composição de Ministério Público, né, de procuradores tão reacionária, proto-fascista, algo está errado, inclusive, na formação desses jovens, tem algo aí que é profundamente elitista a forma, o acesso a esses concursos, para você passar nesses concursos, né, são concursos difíceis, você precisa ter acesso a muitos recursos educacionais para você passar nesses concursos. Como é a formação desses jovens, dessas jovens, também, no que diz respeito à própria história do Brasil, né, eu estou falando muito aqui de história do Brasil, a sua relação com os movimentos sociais, com os movimentos de classe, né, gente que só estuda a história de dentro dos seus apartamentos ou de dentro dos cursinhos, né, não é confrontado muitas vezes com a realidade social do país, com a verdadeira realidade social do país. Então, isso acabou formando um grupo que acha que fazer essa militância anticorrupção como forma de combater justamente a esquerda e grupos comprometidos com a justiça social, que é isso que deveria validar quem assume uma posição como no Ministério Público. Então, se o presidente Lula pode fazer alguma coisa para transformar isso aí, é buscando justamente pessoas que remexam isso, que revolucionem um pouco isso, esse status quo. Tá certo. Obrigado, Ana. Passo à terceira pergunta. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ter notório saber jurídico, né, essa é uma definição para a escolha do cargo. E, historicamente, apenas pessoas graduadas em direito têm chegado ao STF. Aliás, inclusive, ao CNJ, que era o Conselho Nacional de Justiça, que foi imaginado como algo mais plural e que hoje é ocupado apenas por advogados, juízes e procuradores. Hoje em dia, contudo, há gente que faz, inclusive, pós-graduação em faculdades de direito e que não são graduadas em direito originalmente, embora elas não possam exercer várias profissões, elas têm notório saber jurídico. Vocês acham que caberia um não-advogado no STF? Começo por Rita. Faroldo, eu acho que não. Vou dizer por quê. O direito brasileiro, ele alcançou um nível onde a técnica, ela é, sim, muito importante. Ela não é a única coisa. O sujeito não pode ser só um técnico para ser um ministro do STF, na minha humilde opinião. Mas o processo judicial, o processo de construção das penas, o processo de julgamento, de construção dos... como é que eu vou dizer assim, do próprio processo em si, ele atingiu um nível técnico que é realmente inacessível. E isso é proposital, vai ser a segunda parte do que eu vou dizer, ele é inacessível para os não-iniciados. Você pode fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em direito? Pode, mas isso não vai te dar notório saber jurídico nessa questão da técnica. Porque você vai estudar um pedacinho, sei lá, direito internacional e tal, a pessoa vai escrever uma tese, vai ficar muito especializada naquela coisa ali, daquele pedacinho. Mas essa pessoa não estudou o processo penal, processo civil, essa pessoa não sabe montar uma peça, essa pessoa não foi estagiária num escritório de advocacia, não teve que fazer um processo do começo ao fim. Eu acho que sim, a pessoa tem que ter experiência jurídica, não só notório saber teórico, mas saber como usa o direito. E usar o direito, de fato, no atual momento do Brasil, da formação da nossa burocracia, do nosso estado burocrático moderno, não é uma coisa simples, é realmente uma coisa técnica. É como você querer que alguma pessoa que leu muito sobre medicina faça uma cirurgia, ela não conseguirá fazer, ela pode opinar, pode dizer o que acha. Então, eu não acho que seja uma boa ideia que se abra essa possibilidade de pessoas que não operaram na área do direito serem ministros. É por isso, mais uma vez que eu falo, eu acho muito complicado que sejam pessoas inexperientes ou muito jovens, porque não terão essa estrada. Da mesma maneira como eu acho um absurdo hoje o concurso para juiz de primeira instância, se a pessoa tiver cursado três anos de escola de magistratura, três anos apenas de escola de magistratura, que é basicamente um cursinho para ser juiz, essa pessoa pode ser juiz. Esse cara nunca foi numa porta de cadeia para tirar alguém, nunca foi num presídio, esse cara não sabe, não conhece a realidade de um judiciário mesmo. E essa pessoa passa no concurso de juiz e vai ser juiz. E isso é um problema para o povo brasileiro. é um problema para o nosso judiciário. Então, eu acho que a experiência é necessária para todos esses carros, muito a mais para o STF, mas também para juiz, para promotor. Deveria ser obrigatório esse sujeito ter anos de estrada na advocacia para poder ser juiz ou promotor e não essa coisa, essa indústria de cursinho que é hoje. E para o STF, da mesma maneira, eu acho que tem que ter sim provada a experiência. Obrigado, Rita. Passo a palavra para a Ana. Essa é uma questão que eu fico bem em dúvida, mas vamos lá. Por que eu fico em dúvida? Porque as pessoas poderiam ter uma trajetória em que elas adquiram esse notório saber jurídico por uma experiência em tese, mas estão amarradas justamente a isso que a Rita falou, o locus quase único e exclusivo de apropriação dessa técnica. Então, isso é algo também que precisa ser democratizado. Eu acho que aos poucos com a democratização da universidade, inclusive com a questão das cotas, com a inserção de um novo componente da sociedade garantida justamente pelos governos do presidente Lula principalmente e da presidenta Dilma, você teve uma maior democratização desses cursos. Então, eu não sei, vou ficar com uma resposta um pouco dúbia. Que a pessoa precisa dominar muito todo o arcabouço legal, todo o sistema jurídico, saber operá-lo de uma forma absolutamente plena, não há dúvida. Então, eu acho que talvez o que deva ser discutido é como você também democratizar ainda mais o acesso a essa formação, o acesso ao uso dessa técnica, o acesso a profissão, porque também é uma profissão que por mais que você tenha uma enorme quantidade hoje de estudantes na área do direito, ainda é uma pequena elite que consegue se estabelecer de uma forma verdadeira, plena, verdadeiramente plena nesse setor, nessa área não só de estudos como de atuação. Tá certo, passo a palavra para a Sérgio Amadeu. Eu também tenho bastante dúvidas, sim, mas eu acho que o notório saber ele resolveria esse problema porque o notório saber numa corte constitucional, uma corte que discute a doutrina, que discute os últimos recursos, eu não sei se deve ser ocupada só por advogados ou bachareis em direito, não sei, eu tenho dúvidas. Eu acho que se a pessoa tem notório saber da nossa constituição, do arcabouço legal, eu não vejo um problema, mas eu sei que nós temos muitos juristas, mulheres e homens, muitos juristas preparados, que tem, além de notório saber, eles têm, na verdade, a formação e a experiência. Aliás, enfim, eu vejo que a gente tem, numa corte constitucional, uma responsabilidade muito grande nas indicações. Nos Estados Unidos não é uma brincadeira, por exemplo, vocês viram, você muda uma corte constitucional, você destrói direitos, você joga o país para um lado e para o outro. Aqui, a gente não olha essa questão estratégica. Tem um livro que eu sugiro quem está nos ouvindo, do Stuart Hall, que chama A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, onde ele cita um jogo de identidades que foi feito pelo Bush Pai, que ele nomeou um juiz negro para poder rachar os democratas e ele conseguir a maioria na Corte Suprema. Só que aí, qual era o jogo? As mulheres, o movimento feminista, rachou o movimento dele, por quê? Porque ele denunciou, porque ele fazia a prática de assédio, uma mulher negra o denuncia. E aí, os democratas e as republicanas votam contra o cara. Então, veja, mas veja o jogo político que é feito para dominar a Corte Suprema. No caso, o tribunal de última instância, o tribunal constitucional. Então, é um tribunal muito importante e talvez valha aquela expressão, a guerra é muito importante para ser deixada só para generais. será que a gente não tem que abrir espaço? Eu falo porque desde a época do Luiz Gama, o Luiz Gama foi, por ser negro, ele foi a parta, ele acabou sendo um advogado, efetivamente, na prática. E acabou ganhando respeito pela sua grande qualidade. Mas veja, ele não pôde terminar uma faculdade e tinha saber, notório saber jurídico. Então, é isso, eu penso que deveria ser possível, mas isso não está em questão hoje. E nunca o Lula ia indicar isso. O Lula está com dificuldade de indicar uma mulher negra. Uma mulher... Aí fica difícil, imagina se não tiver uma experiência, notório... Eu acho, Haroldo, que essa questão é importante para um futuro distante, porque o futuro imediato não está colocado essa polêmica, né? É, não está como polêmica. Então, eu estou querendo criar, quem sabe, a partir daqui a gente passe a discutir isso. Mas vamos lá, antes da gente continuar, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundo, vocês que estão assistindo. Os leitores do nosso site e os espectadores do nosso canal são os principais financiadores do nosso jornalismo. A primeira forma que você pode apoiar o nosso jornalismo é fazer uma assinatura solidária no operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuir durante esta transmissão, ninguém fez isso ainda, mas quem sabe virá mandando um superchat ou um supersticker. Se você estiver assistindo o programa gravado, tem o Valeu Demais e o Pix, apoia arroba operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Você pode fazer o Pix a qualquer hora do dia ou da noite, agora ou mais tarde. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo Opera Mundo busca oferecer todos os dias e ele depende da sua contribuição. Vamos à quarta pergunta da noite. Essa pergunta vai ser específica para cada um dos participantes. Então vamos lá. Eu queria que vocês avaliassem as indicações pregressas de Lula ao STF. Lula indicou até o momento nove nomes e eu vou distribuir esse nome entre os nossos convidados. Eu vou começar com o Sérgio Amadeu que acabou de responder, mas vai voltar agora no topo da lista e ele tem que avaliar os nomes de César Penuso, Ayres Brito e Joaquim Barbosa. Como você avalia cada um desses nomes, Sérgio? Ele até nem ligou o microfone para a gente não saber. Obrigado, Haroldo. É uma pergunta bastante difícil. Eu quero dizer que eu não acompanhei efetivamente as decisões de todos eles. Agora, o Peluso é um conservador. É um conservador. Eu não entendi. Eu não entendi porque ele foi indicado pelo Lula. Para falar a verdade, eu sei que... Eu vou dar um exemplo. O Celso Antônio Bandeira de Mello. Você vai falar que ele era já muito velho. Mas tem vários juristas, várias pessoas de grande compromisso com o direito. e no Brasil, isso não é pouca coisa. O cara ter compromisso com o direito. Não é como algum juiz do STF que muda de doutrina. Ele de punitivista vira garantivista. Enfim, eles mudam de lado o tempo todo. Então, eu não sei porque a gente indicou um cara conservador como o Peluso. O outro é o Ayres Brito, se eu não me engano, dos três. Esse é o que eu tenho um enorme respeito por ele. Ele também não é um cara de esquerda, não é um cara de justiça achada na rua, não é um cara... Mas ele teve um desempenho, no meu modo de ver, de todos esses nomes indicados, o melhor desempenho. Um cara democrata, um cara que trabalhou questões delicadas. Ele foi relator de coisas como o uso de células-tronco. Ele foi um cara muito decente. aí o último é o Joaquim Barbosa, se eu não me engano. O Joaquim Barbosa é o cara que traz, que faz o espetáculo de criar e de trabalhar a ideia do domínio do fato, que é o direito fascista. Foi indicado pelo Lula. Ele era um promotor, um punitivista. Ele é colocado como juiz. E ele vai lá e faz, no meu modo de ver, um estrago, porque ele não atuava em função do direito. Ele atuava com suposições e lações que constituíam o tal do domínio de fato. Então, eu não gosto, não gosto dessa indicação conservadora que eu falei e nem da indicação do Joaquim Barbosa. Acho que ele perseguiu algumas pessoas, ele exagerou e ele fazia ações midiáticas. fazia ações midiáticas e não ações comprometidas com o direito. Então, por exemplo, a questão do mensalão. Não existia pagamento por mês. Existia esquemas como hoje as pessoas estão vendo aí o que é, como foi durante o governo Bolsonaro, como foi em vários elementos. Onde existiu o mensalão foi na Prefeitura de Belo Horizonte, no governo de Minas Gerais e na Prefeitura de São Paulo com o Paulo Maluf. Então, mas ele se encantou por isso. A Rede Globo transmitia essas sessões por televisão à tarde. Ele se tornou, ele é um dos primeiros nessa leva de juízes midiáticos. Quando você fica sabendo muito o nome de juízes, é porque a coisa não está funcionando bem no seu país. Porque o judiciário é uma instância que não é a principal instância do debate político. Ao contrário, ele é uma instância de julgamento. E os heróis são os juízes. É um negócio assim, absurdo. É trazer o sistema judicial norte-americano para uma estrutura que não é a mesma e onde nós não podemos eleger promotor, juiz, etc., como tem em várias instâncias dos Estados Unidos. Entende? E aí eles viram essa coisa espetacular, entendeu? O Joaquim Barbosa, de todos que eu fiquei aqui de comentar, para mim, foi o pior, a pior indicação do Lula no STF desses três. E, bom, era isso que eu queria falar. Obrigado, Sérgio. Vou passar agora para a Ana Prestes e eu quero que ela comente as indicações de Eros Grau, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Então, nossa, que missão difícil. Eu quero, eu quero, eu peguei assim, eu sabia dessa pergunta antes, felizmente, é que a produção do programa nos alertou. Coisa que o Breno não gosta de fazer, mas de vez em quando acontece. Não, mas essa eu não tinha condição de passar a pergunta sem avisar que eu ia fazer a colocar o jornalismo de emboscada nesse livro, eu não tenho condição. Então, eu fui dar uma pesquisada também sobre cada um. e aí eu me lembrei que na época a gente acompanhou bastante, vou fazer destaque nesse, o Eros Grau, ele teve um papel muito ruim na questão da justiça de transição. o relatório e o voto que ele fez, que a gente no Brasil nunca teve para valer uma justiça de transição, depois daquela nossa lei da anistia. Então, ele julgou uma possibilidade de modificação da lei da anistia e o julgamento dele foi para manter a bilateralidade, digamos assim, e acabaram que todos os demais ministros da corte acompanharam ele e isso deu uma emperrada bastante forte no que poderia ser uma uma busca de um mínimo de justiça para os mortos, os desaparecidos, todos aqueles que sofreram com o período da ditadura militar, os torturados e tudo mais. E é interessante que até os ministros que votaram levantaram muitos desses recebem o repúdio às práticas dos porões da ditadura, desaprovação total com relação a qualquer vista grossa que pudesse ter feito com relação a isso, mas acabaram votando com com essa com esse voto dele, com esse relatório dele. Então, eu destacaria isso, do Eros Grau. Do Lewandowski, eu acho que o Lewandowski foi um ministro que eu particularmente tenho uma admiração por ele e por mais que ele tenha presidido, a gente ficou com aquela coisa engasgada, presidindo o julgamento do impeachment da presidenta Dilma, talvez seja graças a ele que a presidenta Dilma hoje tem seus direitos políticos, porque ele foi muito importante para a separação da votação do impeachment e da punição que ela receberia, digamos assim, para além de perder o mandato, mas ela poderia ter ficado por oito anos inelegível e ela não ficou muito por conta, então queria destacar esse voto, essa movimentação dele que foi importante ali naquele momento. A Carmen Lúcia ela é bastante, é uma ministra bastante contraditória, acho muito importante ela ser ministra, é uma mulher, está ali, mas mesmo, por exemplo, falando no impeachment da presidenta Dilma, acho que ela não teve esse olhar, ela poderia inclusive ter tido um olhar mais de justiça com mulheres inclusive, observar do que estava acontecendo ali, ela não fez, e depois também aqueles votos dela para a condenação em segunda instância, conhecendo a realidade do Brasil, conhecendo tudo que estava acontecendo, acho que a Carmen Lúcia já cometeu ali também muitas falhas, digamos assim, então esses são os que eu lembro mais, esses que eu queria destacar desses três, e o pessoal aqui do chat que sempre nos ajuda também pode nos ajudar nos representando aí a memória sobre outras votações importantes desses juízes e dessas de mim. Obrigado, Ana, eu vou passar agora para a Rita e a lista dela é Menezes Direito, que pouca gente lembra, porque é um dos juízes que ficou menor a tempo no STF, acabou falecendo rapidamente, Dias Toffoli e Cristiano Zanin, acho que a lista mais difícil é a sua, Rita. Foi um pouco difícil porque do Menezes Direito eu não me lembrava, daí eu fui atrás de ver as decisões, mas ele de fato foi um ministro que ficou pouco tempo, ele faleceu de câncer no pâncreas, e ele ficou ali de 2007 a 2015, só que em vários momentos ele ficou afastado, e interessante o seguinte, a gente estava falando mais cedo dos critérios ruins do Lula para a indicação de ministros, o Menezes Direito era um sujeito extremamente conservador católico, então aí a gente já fica meio assim, mas o Toffoli também tem essa característica, porém o Menezes Direito ele tem dois votos muito interessantes, ele votou favorável à demarcação da reserva Raposa Terra do Sol, muita gente acreditava que ele seria contrário, e ele apresentou uma listagem de ajustes no processo de demarcação da FUNAI, que ajudaram a alinhavar a situação de modo que os arrozeiros pudessem deixar a reserva, então foi um voto que foi importante, não só por ter sido favorável, mas por ter dado condições de exequibilidade na demarcação da Raposa Terra do Sol e não ter ali um grande conflito. E ele também deu um voto que se especulava na mídia que ele seria contrário, é um voto favorável à pesquisa com células-tronco embrionárias, né, ele apresentou lá umas alterações, mas não foram aceitas pelo plenário, ele acabou derrotado nas alterações, as alterações dele eram um pouco ruins, porque eram alterações vinculadas ao dogma católico, né, então ele queria que a pesquisa fosse feita só se não destruísse os embriões, né, o que era impossível, vamos dizer, mas ele foi derrotado nisso e o voto dele foi importante para aprovar a pesquisa com célula-tronco, né, uma coisa que é interessante vindo de um ministro católico conservador. Também me pareceu que ele teve uma postura garantista, ele foi contrário, por exemplo, à prisão temporária ad infinitum, de um réu que era condenado por assassinato, um estupro, que estava preso por oito anos sem julgamento, né, então teve uma coisa que acabou chegando no STF e ele se posicionou ao contrário, então ele teve uma postura garantista, vamos dizer assim, embora ele tenha tido também algumas posturas não tão interessantes como ele votou a favor da prisão, já naquela época de uma ação que pedia a prisão antes do transitado em julgado, depois que isso volta a baila, né, na época do Lula e da prisão ainda em segundo instante, ele naquela época já se posicionava favorável à prisão sem o transitado em julgado, que mostra, né, que se tivesse permanecido, talvez tivesse sido mais um aí a atrapalhar a vida do Lula naquele processo maluco que foi o processo da Lava Jato, e já acabou o tempo, é o Di Tófoli, eu acho que ele não precisa... Eu não vou deixar você escapar da pergunta porque o Relagio deu tempo dessa vez. Eles são os dois mais difíceis. Não, mas eu vou responder rapidinho, o Tófoli não é difícil, porque o Tófoli, além de tudo, votou pela condenação do Genuíno e admite que votou pela condenação sabendo da inocência, aí ele diz, ele argumenta que ele fez isso para poder negociar a pena, né, negociar a pena e ele ter uma pena que não fosse que fosse para escrever, ele faz uma meia sola assim para se desculpar. O Di Tófoli, todos os momentos em que ele pôde complicar o governo Lula e o governo Dilma, ele pôde, ele votou, né, ele teve inúmeros votos conservadores do ponto de vista de cultura, porque ele é um católico conservador, né, e durante, nem falar, né, sobre o processo contra o Lula durante a Lava Jato, né, todos os posicionamentos perigosos e anticonstitucionais possíveis, ele foi favorável, agora fez de novo uma meia culpa, né, que, ah, porque a gente foi enganado, né, o ministro da STF enganado, né, os caras da Suprema Pox do país são enganados e pobres de nós, peles mortais. Zanin, Zanin foi muito criticado por alguns votos que ele deu, né, principalmente a questão das drogas, eu acho que ele está, acho que é uma questão que, de fato, está muito equivocada, né, mas ele fez dois votos interessantes em ações trabalhistas, né, então, ainda dou, eu ainda dou um pequeno crédito para o Zanin por um tempo, e parece que o Zanin tem a tendência de ter um comportamento estritamente técnico, e o argumento dele para alguns votos que ele deu que foram polêmicos é que, na opinião dele, aquilo seria o STF legislar e ele é contrário para o STF legisli, portanto, são temas que deveriam ser resolvidos pelo legislativo, esse é o argumento dele. Me parece que não é bem assim, né, uma vez que em algumas questões, por exemplo, essa questão das drogas, a lei antidrogas, ela não prevê quais são as drogas, as drogas vêm numa portaria, portaria um documento posterior, né, que é infra-constitucional e infra-legal, então, é uma questão de regulação, vamos dizer assim, que não cabe ao Congresso Nacional também definir, então, me parece que foi um argumento furado do Zanin e acabou o meu tempo de novo, então, eu só disse que o Zanin é um sujeito, a gente precisa ficar de olho nele, mas ele, os votos que ele deu em relação a faltas trabalhistas foram votos excelentes, né, para os pleitos da classe trabalhadora, o que, acho que faz com que a gente não possa só criticar o Cristiano Zanin, pelo menos por enquanto. Vou passar para a última pergunta da noite, mas avisar o público que no fim desse debate, a gente vai passar um trecho hoje do depoimento do Augusto Heleno na CPI, ele sendo questionado pela relatora, então, fiquem de olho que já já a gente vai passar, mas a última pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, vocês acham que há espaço para além da discussão dos nomes no STF, para a gente discutir como democratizar o judiciário política e socialmente? Por exemplo, mandato de 10 anos seria uma boa mudança? Alterar o número de juízes na corte seria uma alternativa? Dá para rediscutir na atual conjuntura como reconfigurar o STF, o CNJ e o sistema de justiça? Começo, desta vez, com a Ana Prestes. Tem que ser feito. eu acho que não é fácil, mas tem que ser feito esse debate e buscar. Por tudo que a gente falou aqui, uma hora já de programa, a gente já sabe que é muito difícil, né? Existe um corporativismo muito forte, existe um... eles se guardam, dentro de círculos, porque é óbvio que a gente já expôs aqui, existe o círculo do patriarcado, da elite, que esse a gente está acompanhando ao longo do tempo em várias esferas. E na esfera do jurídico, mais ainda, né? Porque aí eles se guardam também, até por conta desse debate que a gente estava falando, fazendo do notório saber, né? Eu acho que até por isso que eu, Serginho, a gente fica em dúvida um pouco, porque também é uma forma de você excluir muita gente do debate, né? Muita gente da participação, uma forma de você não fazer a inclusão. Mas esse é um debate necessário. A Rita mesmo comentou, como que uma pessoa fica, sei lá, dos 45 aos 75 anos ali, juíza, né? no início no STF. 47, né? Então, a partir de 47? O Zanin foi escolhido com 47 anos. É, o Zanin, por exemplo, ele pode ficar aí uns bons, umas boas décadas, assim. Então, se não mudar até lá, né? Se não mudar a aposentadoria. Se não mudar ainda, se não mudar ainda, isso foi alterado. Porque a longevidade também está aumentando, ainda bem. E a gente espera que assim seja. Mas isso aí pode também impactar. Então, eu acho que esse é um debate extremamente necessário que deve ser feito e sair desses círculos mais fechados, mais elitistas e realmente ganhar com a necessária pluralidade, com a necessária diversidade, inclusão de outros atores para que seja feito esse debate. Eu fico com isso. Posso só aproveitar esses meus últimos segundos para agradecer justamente o Hernani que está aqui. Ele está falando que era os graus praticou racismo contra o joguinho Barbosa dos partidores do Supremo. Mas eu queria agradecê-lo porque ele sempre está nas lives e ele sempre faz referência ao meu pai que estava lá assistindo às vezes as lives com meu pai e eu nunca agradeci ele. Então, já fica aqui meu agradecimento, Hernani, por sempre prestou atenção e carinho aqui com a gente. Obrigado, Ana. Passo a palavra para a Sérgio Amadeu. Eu acho que é preciso fazer uma reforma do judiciário, mas eu temo que isso não seja possível agora. Eu não vejo nem espaço no Congresso Nacional para isso. Eu vejo espaço, sim, no Congresso Nacional para retirar aquilo que o judiciário tem de bom e para complicar mais ainda o jogo. Então, o judiciário é um poder absurdamente elitista. As pessoas entram para o concurso público, mas são pessoas da elite. Eu não sei se vocês sabem que você precisa de cartas de apresentação em muitos estados para você virar juiz. Isso tem um preconceito muito grande contra as mulheres. Eles tentam intimidar efetivamente. Existem procedimentos no judiciário que visa mantê-lo de homens brancos, filhos dos coronéis. Mas aquilo que o Vitor Nunes Leal relatava no coronelismo em chá de voto, sabe? Quer dizer que é uma coisa assim, fazia parte da... O coronel, o político coronel, ele tinha que ter o delegado de polícia, o médico e o juiz, né? Então, ele fazia os filhos estudarem no CAO de... Era uma coisa que depois era tipicamente da elite. Da elite. você pega aqui o judiciário de São Paulo, ele é um judiciário muito complicado. Eu sei que tem juízes pela democracia, tem juízes muito avançados, ainda bem que conseguem entrar nesse... Vazar esse sistema, mas o sistema em si, ele vem lá da... Lá de trás, ele vem para ser implacável contra os pobres, implacável contra aquele carinha que não pode sair da linha. É a ideia de manter as classes pauperizadas na botina, é uma ideia que é elite, elite paulistana, que, aliás, o que é elite paulistana? É que cultua os bandeirantes, os capitães do mato, os pau-mandados, os caras que foram destruir canudos, que foram destruir o quilombo, quem foi lá destruir o quilombo de Palmares foi o grupo de paulistas, que é o quê? Que são os caras aqui, os bate-paus da elite, que depois eram considerados muito violentos, eles eram os mercenários jogados de lado. E aí, a elite paulistana faz um palácio que chama Palácio dos Bandeirantes, e tem uma estátua horrível na Avenida Santo Amaro, que é o Borba Gato, o destruidor de civilizações. quer dizer, é um absurdo, e é nessa toada dessa tradição ruim, porque tem a tradição boa, essa tradição ruim, ela está nas estruturas do judiciário, fazer uma mudança no judiciário, eu acho que é fundamental, mas ela tem que ser feita não só por advogados, ela tem que ser feita pela sociedade, e isso não é possível hoje, isso não é possível hoje, a gente não tem condição de fazer isso hoje, no meu modo de ver, então, eu nem tenho uma proposição sobre o que mudar, porque eu acho que isso não vai acontecer, um fórum que gere uma proposta, e que seja aceita, e que vire, você tem que lembrar, né, Haroldo, isso tem que virar depois, votação constitucional, vai ter que mudar a constituição, e aí que o bicho pega, então, eu não vejo espaço político para isso hoje. Obrigado, Sérgio, Rita Coitinho. Eu penso que uma reforma do judiciário como a gente precisa, ela é uma reforma da sociedade brasileira como a gente precisa, na verdade, não é uma reforma, é muito mais uma revolução, que é o que a gente discute sempre, reforma ou evolução? Por meio das reformas, nós vamos sempre coordonar, sempre ter que compor com setores já estabelecidos, então, se a gente pensa num judiciário, numa sociedade sobre o capitalismo, numa sociedade onde há uma classe dominante muito forte, muito poderosa, né, e que está ocupando esses espaços, isso é basicamente inviável, nós vamos discutir aonde essa reforma do judiciário? No atual Congresso Nacional, né, que gostaria, inclusive, de poder meter a mão, nós devemos tirar uns dois ou três ministros ali que não são nem de longe ministros com ideias progressistas, mas que são minimamente vinculados a alguns critérios democráticos que estão na Constituição de 1988, que já foi totalmente decepada, né, nas últimas legislaturas, a própria Constituição de 88, que era uma Constituição onde houve, sim, algumas derrotas para a classe dominante, quando o povo brasileiro conseguiu colocar na Constituição direitos trabalhistas, conseguiu colocar na Constituição igualdade salarial entre homens e mulheres, conseguiu colocar na Constituição o combate ao racismo, o pacifismo, enfim, e isso tudo foram derrotas da classe dominante, hardcore, dessa aí que o Sérgio Madeu descreveu que cultua o borba gata, eles foram derrotados, mas paulatinamente a Constituição vem sendo picotada para pior, né, então nesse momento, se a gente for discutir nesse Congresso uma reforma desse NAIP e aí uma reforma constitucional, me parece que seremos derrotados para pior, isso invalida que temos que discutir? Não, não é isso, o que eu quero dizer é que o marco dessa discussão não é esse da norma vigente, é a construção de uma outra sociedade, da sociedade que nós queremos, a derrota das classes dominantes, a derrota do capitalismo, e aí sim a derrota do judiciário, os revolucionários franceses quando tomaram o poder, uma das coisas que eles mais se preocuparam foi com o judiciário, porque o judiciário era todo formado por aristocratas, tanto é que na França o controle de constitucionalidade não é feito pela Suprema Corte, o controle de constitucionalidade francês é feito pelo parlamento, por quê? Porque os revolucionários lá na Revolução Francesa desconfiavam do judiciário, já naquele tempo, e me parece que o caminho é esse, nós não podemos acreditar que teremos um judiciário dócil, uma OAB favorável a essa mudança na cara do nosso judiciário, que é um judiciário elitista, patriarcal, racista, é só ver, por exemplo, e isso não é uma qualidade, um defeito total do Brasil, recentemente, o pessoal começou a informatizar a justiça nos Estados Unidos, criar inteligências artificiais para produzir decisões judiciais, e tem uma pesquisa que saiu recente que mostra que a inteligência artificial utilizada no judiciário nos Estados Unidos já tem um viés racista, por quê? Porque ela é formada pelo somatório de decisões de casos semelhantes, e no somatório de decisões de casos semelhantes os negros são sempre, sempre se dão mal, sempre tem as piores penas, são sempre eles que são condenados, e a própria inteligência artificial treinada por meio da história do judiciário estadunidense já teria um viés racista se fosse aplicada como metodologia de julgamento, só está aí nas redes, eu tenho paper publicado, vocês podem procurar numa coisa que eu estou inventando, então eu acho que é importante a gente ter isso muito claro, esse tipo de coisa não se faz por reforma e por acordo, esse tipo de coisa se faz com luta social, e luta social para valer. Tá certo, queria agradecer a vocês três, eu sei que hoje é tema difícil, eu não fiz a pergunta que eu devia fazer, que é quem vocês indicariam para o Supremo se estivessem na cadeira do presidente, vou poupar vocês dessa enrascada desta vez, talvez no próximo programa eu não seja tão tranquilo, tão carinhoso assim, mas eu vou indicar o Herodo, para o ex-presidente. Não, você está na minha frente. Não, você tem notório saber jurídico, Herodo. Não, não. E ilibar da reputação, que também é importante, você sabe, ilibar da reputação. Você está me complicando agora, Sérgio, está piorando a minha situação. Estou indo, Aroudo. Obrigado, Sérgio, obrigado, Rita, obrigado, Ana. A gente fica aqui com a Nidiane Gama. Tchau, gente. O Nidiane Gama fazendo a... interrogando o Augusto Heleno. Põe aí, Igor. Tchau, tchau, gente. Pode tirar todo mundo da tela. Valeu. Valeu, José Igor. O relatório da Abin, que foi no período pós-eleitoral, apontava a organização de movimentos de negação do resultado das eleições. O relatório da Abin, em general, ele falava de supremacismo branco, ele falava de neonazismo como vetores mais prováveis de ameaças extremistas para a posse presidencial. Houve um relatório da Abin, que foi no período pós-eleitoral, apontava a organização de movimentos de negação do resultado das eleições. O relatório da Abin, em general, ele falava de supremacismo branco, ele falava de neonazismo como vetores mais prováveis de ameaças extremistas para a posse presidencial. Ou seja, no relatório da Abin, há, de uma forma muito clara, uma apresenta... Veja só o que diz aqui o relatório. Eu vou ler aqui alguns pontos... vou ver aqui, alguns pontos desse relatório. A principal fonte de ameaça extremista à posse presidencial são movimentos que deslegitimam o Estado e também garantem uma supremacia branca e neonazista. Alguns grupos que disseminam narrativas supremacistas e neonazistas aumentaram o seu perfil de atuação e presença digital após a divulgação dos resultados do segundo turno em 30 de outubro de 2022. O aumento da interação e a visibilidade dos grupos imediatamente após o segundo turno indica disposição para ações de proselitismo mais amplas e interesse em interagir com extremistas de perfil ideológico diverso. Alguns grupos neonazistas demonstram interesse em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com a pauta de outros movimentos para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos. E aqui ela vai, é o relatório da Abindo, órgão que o senhor na verdade era o responsável de uma forma, não é? Por conta deles estarem subordinados ao GSI. Aí eles citam mais na frente, principalmente no Telegram e no Twitter, identificou-se um volume considerável de ameaças contra os membros do Poder Judiciário e contra o presidente da República eleito. A partir da análise dos perfis que as realizaram e até o presente momento, avalia-se como baixa a credibilidade da maior parte das ameaças, mas tem um aumento de frustração também em razão do não atendimento aos seus pleitos, indivíduos engajados em narrativas que deslegitimam o Estado e também o processo eleitoral. E aí eles vão na verdade colocando claramente uma tentativa desvairada, uma tentativa agressiva desses movimentos que falam da supremacia branca. O senhor em nenhum momento ouviu falar disso? Não. General, com o devido respeito ao senhor, o senhor não pode subestimar a capacidade de todos esses membros aqui de raciocinar. Quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. não posso dizer que foram fraudadas, foram examinadas. Já mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que falam na cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Olá. Legenda Adriana Zanotto